Olá pessoal, aqui é o hotel, eu estou aqui trazendo uma gameplay de Volleyball 3D, né? Aqui de Android. Vou aqui começar. Sou do time do Brasil, né? A gente está aqui no tutorial, né? Ah, Fernanda, deixa a bola cair, que saco. Finalmente, né? Fiz um. Já sei. Saiu de primeiro, né? Ok, estou pronto. Bora aqui para o próximo oponente. Tem menos, tem mais, tem menos. Ó o fogo 1. Até. Estou indo bem aqui. Aqui. Minha Zé. É daixa a bola cair aqui, não é porque eu acho que isso é troca. Dois, um Três, agora Cinco a um Vou dar um zoom aqui nessa câmera Deixa eu voltar pra câmera normal Cinco a um Vou dar um zoom aqui pra lá do lado de fora Já tinha uma coisa mal que ficou ali no chão De entrar pro lado verde de água Oito, tá pronto a missão Mas pra gente terminar aqui, né? Tem mais um ponto ainda, né? Pra gente acabar Quase, vai Até mais galera Se inscrevam pra receber o conteúdo E dê o like Pra dar aquela força pro canal E se não for inscrito Se inscreva E até a próxima Fui